No sombrio tecido do século XX, marcado pelas sombras da guerra e ideologia, jaz um enigma envolto nos perturbadores símbolos da Alemanha nazista. Esses símbolos, enraizados em heranças antigas, mas pervertidos em emblemas de ódio e opressão, oferecem uma representação arrepiante da ascensão e domínio do regime nazista. Central a esta sinistra iconografia é a suástica, um símbolo que remonta a mais de 3 mil anos e abrange culturas diversas, desde o antigo Vale do Indo até os reinos dos impérios greco-romanos. Contudo, nas mãos de Adolf Hitler e do partido nazista, este símbolo benigno foi pervertido, rotacionado 45 graus e transformado em um emblema ameaçador de identidade ariana e nacionalismo alemão. Oficialmente adotado em 1920, a suástica tornou-se sinônimo de terror e genocídio. Igualmente perturbador é o Totenkopf, ou Cabeça da Morte, um símbolo que rastreia sua história até as unidades militares prussianas do século XVIII. Ele assumiu um novo significado macabro dentro das fileiras das SS, simbolizando lealdade inabalável até a morte. A Blutfanne, ou Bandeira Sangrenta, manchada com o sangue dos apoiadores nazistas durante o fracassado Putsch da cervejaria de 1923, emergiu como uma relíquia sagrada, epitomizando martírio e unidade na causa nazista. O design dos uniformes nazistas, concebidos por artistas e designers como Hugo Boss e SS Oberführer Karl D. Beach, exalava uma elegância temível. Com cores fortes, linhas nítidas e insígnias intimidadoras, esses uniformes foram projetados para projetar poder, disciplina e superioridade. Nas palavras assombrosas de Victor Klemperer, um erudito judeu que sobreviveu ao Holocausto, palavras podem ser como pequenas doses de arsênico. São engolidas sem serem notadas, parecem não ter efeito. E então, após um pouco de tempo, a reação tóxica acontece mesmo assim. Esta reflexão arrepiante espelha a natureza insidiosa de símbolos e propaganda no aparato nazista. Será que podemos desvincular esses símbolos de seu passado sombrio? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história torcida dos símbolos nazistas, explorando suas origens, sua transformação e seu impacto duradouro no mundo. Bem-vindo ao Diário de Júlio César. A Suástica. Através do tempo. A jornada de um símbolo desde raízes antigas até a apropriação moderna e indevida. A Suástica, um símbolo que desperta emoções profundas, tem uma história tão intrincada quanto seu design. É um conto que abrange milhares de anos, atravessando continentes e culturas antes de sua infame associação com o regime nazista. Esta jornada da Suástica, de um símbolo de boa vontade para um de tirania, é um lembrete severo de como os símbolos podem ser reinterpretados e reaproveitados ao longo da história. Nossa história começa não no XX século, mas possivelmente tão longe quanto a Era Neolítica. Os motivos mais antigos conhecidos da Suástica, simples porém marcantes em sua geometria, foram descobertos em artefatos datados de 3 mil antes da Era Comum. Na antiga cidade de Troia, o arqueólogo Heinrich Schliemann descobriu Suásticas nas ruínas, ligando o símbolo às culturas indo-europeias antigas. Da civilização do Vale do Indo à Grécia Antiga, a Suástica era uma visão comum, gravada em cerâmica, moedas e templos. Em sânscrito, o termo Suástica traduz-se para conducente ao bem-estar, refletindo seu uso como um símbolo de auspício e prosperidade. No hinduísmo, budismo e jainismo, a Suástica tinha um status sagrado, representando a vida eterna, o movimento do sol ou a pegada das divindades. Ela adornava as paredes das grutas de Ajanta, na Índia, um local de patrimônio mundial da Unesco, e aparecia nas esculturas intricadas dos templos budistas antigos na China e no Japão. Seus braços apontando em quatro direções simbolizavam estabilidade e aterrado, ressoando com os ensinamentos das religiões. Na Europa, a Suástica foi abraçada pelos gregos, que a chamavam de Gamadion devido à sua semelhança com quatro letras gregas Gama e pelos celtas, que a apresentavam em sua arte ornamental. Até mesmo os primeiros cristãos usavam a Suástica, visível nas catacumbas romanas, onde simbolizava a vitória de Cristo sobre a morte. A narrativa da Suástica tomou uma virada drástica no início do vigésimo século. Foi em 1920 que uma decisão fatídica de Adolf Hitler, influenciada pelas obras do ocultista austríaco Guido von Liszt, levou à adoção da Suástica como emblema do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, comumente conhecido como Partido Nazista. Hitler, em seu livro Mein Kampf, descreveu o novo design da bandeira como uma bandeira vermelha com um disco branco no centro e uma Suástica preta no meio. Isso marcou a transformação da Suástica em um símbolo de identidade ariana, um conceito impregnado de ideologia racista e pseudociência. Sob o domínio nazista, a Suástica tornou-se sinônimo de um regime marcado por atrocidades indizíveis e o Holocausto. A Suástica preta, sobre um círculo branco e um fundo vermelho, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis e temidos em todo o mundo, visível em bandeiras nos comícios de Nuremberg e estampado nos uniformes da SS. Sua perversão de um sinal de boa sorte para um que simboliza ódio e opressão foi marcante e rápida, uma mudança observada pelo mundo com horror e consternação. Na Alemanha pós-guerra, a Suástica e outros símbolos nazistas foram proibidos pelo Conselho de Controle Aliado em 1945, um testemunho de seu legado poderoso e doloroso. Hoje, enquanto a Suástica ainda é reverenciada em muitas religiões orientais, sua percepção ocidental permanece ofuscada por seu passado sombrio no vigésimo século. No entanto, entender sua história profunda e variada é crucial para contextualizar seu uso e apropriação indevida. O Tapeçaria da Tirania Aprofundando-se no design dos uniformes nazistas Nos anais da história, os uniformes do regime nazista destacam-se por seu simbolismo arrepiante e design meticuloso. Originalmente inspirados por unidades paramilitares como os Freikorps, unidades voluntárias compostas por veteranos da Primeira Guerra Mundial, os uniformes nazistas começaram a tomar uma forma distintiva no início dos anos 20. Notavelmente, Adolf Hitler, em sua infame autobiografia Mein Kampf, 1925, enfatizou a importância da uniformidade na criação de um senso de unidade e identidade, um princípio que mais tarde definiria a estética nazista. Notavelmente, Hugo Boss, agora uma renomada marca de moda, foi contratada em 1932 para produzir esses uniformes. Esse envolvimento em seu design incorporou estéticas militares tradicionais com elementos nazistas distintos, exibindo a mescla do regime de ordem e terror. Os designs de Boss simplificaram a imagem nazista, incutindo-a com um senso de eficiência autoritária. O uniforme preto das SS, introduzido em 1932, é talvez o mais icônico. Seu designer, o líder das SS Heinrich Himmler e o designer gráfico Karl Dibich, foi influenciado pelo esotérico e místico, elementos que sutilmente encontraram seu caminho no design do uniforme. O insígnia do Totenkopf, cabeça da morte na capa, por exemplo, era uma referência aos regimentos históricos de Russardos, e significava lealdade até a morte. A cor preta marcante do uniforme das SS foi uma radical partida das estéticas militares tradicionais e pretendia transmitir autoridade, medo e um senso de elitismo. Até 1938, mais de 240 mil uniformes das SS haviam sido produzidos, um testemunho do crescente poder das SS. Em contraste, as camisas marrons da Sturmabteilung, originadas de excedentes da Primeira Guerra Mundial, originalmente destinados às colônias alemãs na África Oriental, eram um símbolo das raízes de combate de rua do Partido Nazista. A escolha do marrom era tanto prática quanto simbólica, representando a terra e a ideologia de sangue e solo do partido. Ernst Humm, o líder inicial da SA, frequentemente se gabava da simplicidade e praticidade dessas camisas, vendo-as como um unificador para a classe trabalhadora. A Luftwaffe, sob a direção de Hermann Göring, tinha uniformes que eram uma mistura de pragmatismo e grandiosidade. O próprio uniforme de Göring, muitas vezes adornado com medalhas como o Pur-le-Merite, refletia sua personalidade extravagante. A cor azul-cinza distintiva do uniforme da Luftwaffe era uma homenagem deliberada ao Serviço Aéreo Imperial Alemão, do qual Göring era veterano. Até 1940, a Luftwaffe havia crescido para mais de um milhão e meio de pessoal, cada um vestindo este uniforme de estilo único. A Kriegsmarine manteve um estilo naval mais tradicional, embora com características únicas como o insígnia dourado-amarelo. O almirante, Eric Rader, uma figura-chave na marinha, era frequentemente visto em seu uniforme meticulosamente projetado, que representava a mistura da Kriegsmarine de tradição e ideologia nazista. A preferência da marinha pelo casaco de abotoamento duplo era tanto sobre estética quanto sobre funcionalidade no mar. O uniforme cinza-campo da Wehrmacht era um estudo em eficiência militar. A túnica M36, introduzida em 1936, era prática para combate e refletia a abordagem pragmática do exército alemão. O General Feldmarschall Erwin Rommel, a raposa do deserto, frequentemente era retratado neste uniforme durante suas campanhas no norte da África, epitomizando a imagem de proeza marcial da Wehrmacht. A variedade de medalhas e distintivos de cada ramo não era apenas para exibição, mas uma parte crucial da propaganda nazista. A Cruz de Ferro, por exemplo, era uma herança da Alemanha imperial, mas foi reimaginada pelos nazistas para fomentar um senso de continuidade e tradição marcial. A Cruz de Cavaleiro, introduzida em 1939, foi concedida mais de 7 mil vezes durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se um símbolo de valor e heroísmo na Alemanha nazista. Os uniformes da juventude hitlerista espelhavam o estilo das SS, mas foram projetados para doutrinar a juventude. Baldur von Schirach, o líder da juventude do partido nazista, famosamente disse Estes meninos e meninas entram em nossas organizações aos 10 anos de idade, e muitas vezes, pela primeira vez, respiram um pouco de ar puro. Após 4 anos no jovem povo, eles passam para a juventude hitlerista, onde os temos por mais 4 anos. E mesmo que ainda não sejam nacionalsocialistas completos, eles vão para o serviço de trabalho, e são aplainados lá por mais 6 ou 7 meses, e qualquer consciência de classe ou status social que ainda possa restar, a Wehrmacht cuidará disso. Sombras da Caveira O legado ominoso da SS Tottenkopf Nos anais da história, poucos símbolos despertam tanta imediata reconhecimento e temor quanto a SS Tottenkopf, ou Caveira da Morte. Inicialmente um símbolo das unidades de cavalaria de elite no exército imperial alemão durante a Primeira Guerra Mundial, essas unidades ostentavam a Caveira e ossos cruzados como um distintivo de coragem, significando sua prontidão para enfrentar a morte de frente. Registros históricos sugerem que essas unidades usavam a Tottenkopf em seus capacetes e acessórios de uniforme, acreditando que isso incutiria medo nos corações de seus inimigos. No entanto, o significado do emblema sofreu uma transformação sinistra nas décadas de 1920 e 1930. A SS, sob o comando de Heinrich Himmler, um homem profundamente intrigado pelo ocultismo e pela mitologia germânica antiga, adotou a Tottenkopf em 1929. Himmler imaginava a SS como um grupo de elite acima da lei, vinculado apenas a Hitler e a ideologia nazista. A Caveira, desprovida de carne, tornou-se um símbolo dessa desvinculação, representando o compromisso da SS em executar ordens sem consideração moral. A Tottenkopf era destacadamente apresentada nos uniformes da SS, especificamente na aba direita da gola, e nos bonés de pico dos oficiais da SS. Este emblema tornou-se mais infame por sua associação com as SS Tottenkopf Verbände, as unidades encarregadas de administrar os campos de concentração. Sobreviventes frequentemente lembravam o efeito arrepiante deste símbolo. Sua presença em campos de concentração como Auschwitz, Dachau e Treblinka, onde mais de 1 milhão e 100 mil pessoas foram mortas, fez da Tottenkopf um símbolo de terror para os prisioneiros. Primo Levi, em sua memória, se isto é um homem, descreveu o impacto psicológico do insígnia da SS, observando como ela representava uma desumanização sistemática. O design variou ligeiramente ao longo dos anos, com versões iniciais apresentando uma caveira mais detalhada, enquanto iterações posteriores adotaram uma forma mais simples e estilizada. A Tottenkopf não era meramente decorativa. Era um símbolo potente do papel da SS como os executores intransigentes da política nazista. Na propaganda nazista, a Tottenkopf estendia-se além dos uniformes da SS. Aparecia em cartazes de recrutamento, com frases como Você também pode se juntar às unidades da caveira da morte, visando atrair jovens para as fileiras da SS. Curiosamente, o uso da Tottenkopf estendeu-se além da SS para outras partes do exército alemão, particularmente as unidades Panzer-Tanke da Wehrmacht, o exército regular. Essas unidades adotaram o símbolo como um distintivo de honra, indicativo de seu papel de avanço no campo de batalha. Mesmo nos últimos dias do Terceiro Reich, enquanto as forças aliadas se aproximavam de Berlim em 1945, a Tottenkopf permaneceu um símbolo de desafio entre a SS. A Batalha de Berlim, marcada por lutas brutais nas ruas, viu unidades da SS, identificáveis por seu insígnia Tottenkopf, engajadas em uma resistência fútil, mas fanática. Seu último ato nas ruínas da chancelaria do Reich tornou-se o capítulo final na história de guerra da Tottenkopf, um símbolo de lealdade inabalável, embora equivocada, a uma causa condenada. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências aliadas agiram rapidamente para desmantelar os símbolos do regime nazista. A Tottenkopf, juntamente com outras insígnias nazistas, foi proibida em muitos países, uma tentativa de erradicar os lembretes visuais do terror do regime. Hoje, sua exibição é frequentemente associada a grupos neonazistas e permanece um poderoso símbolo de ódio, proibido em países como a Alemanha, onde a exibição pública de símbolos nazistas é ilegal. Ambições altaneiras A evolução do Reichsadler na iconografia nazista O Reichsadler, ou águia imperial, um símbolo imerso em grandiosidade histórica, foi cooptado e transformado pelo regime nazista em um potente emblema de seu poder e ideologia. Sua jornada de um ícone germânico antigo para um símbolo da Alemanha nazista encapsula uma narrativa de apropriação cultural e simbolismo político. A águia tem sido um símbolo de poder e majestade por milênios, com suas raízes no Império Romano, onde era uma representação de Júpiter, o rei dos deuses. Este símbolo de autoridade imperial foi adotado pelo Sacro Império Romano Germânico e, subsequentemente, tornou-se um elemento heráldico fundamental nos territórios germânicos. O Reichsadler, como era conhecido nessas regiões, evoluiu através de várias formas, cada uma refletindo as realidades políticas da época. Com a dissolução do Sacro Império Romano Germânico em 1806 e a subsequente ascensão do Império Alemão em 1871, a águia continuou a ser um símbolo central da unidade alemã e ambição imperial. Foi durante a República de Weimar, 1919 a 1933, que a águia começou a perder suas associações imperiais, tornando-se mais um símbolo da nação alemã do que de um império. No entanto, a ascensão nazista ao poder em 1933 marcou uma partida radical. O Reichsadler foi redesenhado em 1935 sob a direção de Hitler, transformando-se em um pássaro agressivo, com garras pronunciadas, agarrando uma suástica cercada por uma coroa de louros. Este novo design, creditado a artistas gráficos como Ludwig Holwein, não foi apenas uma mudança estética. Ele significava as ambições agressivas do regime e seu controle totalitário. Esta águia ameaçadora rapidamente permeou todos os aspectos da Alemanha nazista, tornando-se um emblema onipresente do poder do Estado. Ela adornava tudo, desde documentos oficiais e regalias militares até edifícios públicos e monumentos. Notavelmente, o Reichsadler era destaque nos comícios de Nuremberg, onde se erguia sobre grandes assembleias, simbolizando a onipresença do Estado. Estes comícios, meticulosamente documentados por cineastas como Leni Riefenstahl, exibiam o Reichsadler como peça central da encenação nazista. A adaptação do Reichsadler pelos nazistas foi recebida com tanto admiração quanto medo. Tornou-se um ícone do militarismo e expansionismo alemães, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a águia era exibida proeminentemente nos uniformes da Wehrmacht, as forças armadas unificadas da Alemanha nazista, simbolizando seu papel como executores da vontade do regime. A Luftwaffe, ou Força Aérea, também apresentava a águia, representando a ambição elevada e o poderio tecnológico das capacidades de guerra aérea da Alemanha. Além de seu uso em contextos militares e governamentais, o Reichsadler permeou a vida cotidiana na Alemanha nazista. Ele aparecia na moeda alemã, com moedas emitidas nas décadas de 30 e 40, apresentando a águia e a suástica. Estava em selos, e até mesmo em itens do dia a dia, como talheres e papelaria, servindo como um lembrete constante da presença do regime em todos os aspectos da vida. Esta ubiquidade da águia simbolizava a natureza totalizadora do domínio nazista. O uso do Reichsadler como um símbolo do poder nazista chegou a um fim abrupto com a queda do Terceiro Reich em 1945. A Alemanha pós-guerra viu uma remoção sistemática dos símbolos nazistas, incluindo o Reichsadler, como parte do processo de desnazificação. Hoje, a exibição da versão nazista da águia é proibida na Alemanha, refletindo os esforços contínuos da nação em confrontar e espiar seu passado. O emblema do poder desvendando o mistério do estandarte pessoal de Hitler. O estandarte pessoal de Adolf Hitler, um símbolo que encarnava sua autoridade absoluta e a ideologia abrangente do regime nazista, não era apenas uma bandeira, mas um potente emblema do governo totalitário. Introduzido em 1935, este estandarte tornou-se um ícone da presença de Hitler e uma representação visual de seu poder sobre a Alemanha nazista. Elaborado com meticulosa atenção aos detalhes, o estandarte ostentava as cores icônicas do Partido Nazista, vermelho, branco e preto. No seu coração estava uma águia dourada do Partido Nazista, uma reinterpretação da histórica Reichs Adler, simbolizando a força germânica e as aspirações imperiais. Esta águia, com suas asas estendidas, estava posicionada contra um vívido fundo vermelho, segurando uma coroa de folhas de carvalho envolvendo uma suástica. As folhas de carvalho, um símbolo tradicional alemão, falavam de resistência e força, enquanto a cor dourada transmitia um sentido de grandeza. O design da bandeira era uma fusão deliberada de simbolismo histórico e ideologia nazista, destinada a elevar o status de Hitler ao de um líder quase mítico. A bandeira estava onipresente na Alemanha nazista, adornando edifícios, desfiles militares e eventos nazistas significativos. Era uma característica padrão no carro pessoal de Hitler e no Führer Sonderzug, seu trem blindado nomeado América, em 1940. Este trem, uma fortaleza sobre trilhos, era mais do que um meio de transporte. Era um símbolo móvel do comando de Hitler, transportando-o para vários frontes durante a guerra. Este estandarte tornou-se uma presença onipresente em eventos agraciados por Hitler. Seja nas reuniões de Nuremberg, que atraíram centenas de milhares, ou durante seus discursos em locais monumentais, como o Estádio Olímpico de Berlim, a bandeira era um elemento constante. Sua presença no retiro de montanha de Hitler, o Berghof, foi particularmente notada por contemporâneos e visitantes. A hasteamento da bandeira no Berghof sinalizava à presença de Hitler uma afirmação visual de seu governo incontestável. Um exemplo notável do uso da bandeira foi durante as visitas de Hitler aos territórios ocupados. Por exemplo, quando Hitler visitou Paris em 1940, após a bem-sucedida invasão da França pelas forças alemãs, seu estandarte foi hasteado em locais-chave, significando seu triunfo pessoal e o alcance da influência nazista. Os elementos do design da bandeira estavam impregnados de simbolismo nazista. A suástica, central à bandeira, havia sido transformada de um antigo símbolo de boa sorte em um emblema de identidade ariana e nacionalismo alemão. A águia, um tema recorrente na imagética nazista, pretendia criar uma ligação com o passado imperial da Alemanha, reforçando a reivindicação do regime à legitimidade histórica e cultural. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava e a maré virava contra a Alemanha nazista, a visibilidade do estandarte pessoal de Hitler diminuía. Nos últimos dias da guerra, particularmente durante a Batalha de Berlim em 1945, a bandeira era um símbolo de um regime em seus estertores. Exibida no Führerbunker, o bunker subterrâneo de Hitler em Berlim, representava não o poder de um líder poderoso, mas o fim desesperado do governo de um ditador. Marcas místicas de poder A apropriação de símbolos rúnicos pelo regime nazista A adoção de antigos símbolos rúnicos pelo regime nazista representa um aspecto fascinante e perturbador de sua busca para criar uma iconografia potente e evocativa. Runas, símbolos alfabéticos antigos usados por tribos germânicas muito antes da adoção do alfabeto latino, foram apropriados pelos nazistas em seus esforços para estabelecer uma conexão com um passado ariano idealizado. Essa reimaginação dos símbolos rúnicos serviu para reforçar a ideologia nazista, emprestando um ar de misticismo antigo e suposta legitimidade histórica à sua causa. O mais notório desses símbolos é as runas SS, emblemáticas da Schutzstaffel SS, a força paramilitar de elite de Hitler. As runas SS foram adaptadas das runas Armanen, um conjunto de símbolos reinventados no século XIX pelo místico austríaco Guido von Liszt. A interpretação das runas por Liszt era em grande parte sua invenção, mas os nazistas as adotaram, atraídos por suas supostas raízes germânicas antigas. As runas SS consistiam em duas runas SIG, representando Vitória lado a lado. Este emblema tornou-se sinônimo de alguns dos aspectos mais temidos e repudiados do regime nazista. Outra runa significativa usada pelos nazistas era a Lebensrun, ou runa da vida, simbolizando nascimento e vida. Esta runa foi usada pelo programa Lebensborn, uma iniciativa voltada para aumentar a taxa de natalidade ariana. Em contraste marcante, a Tottenhune, ou runa da morte, que se assemelha a uma runa da vida invertida, era usada para marcar lápides de soldados das SS. O uso dessas runas em tais contextos sublinha a preocupação do regime nazista com a vida, a morte e suas ideologias raciais. O Hakenkreuz, mais conhecido como swastika, é outro símbolo antigo que os nazistas adotaram e perverteram. Originalmente, um símbolo de boa sorte e bem-estar em muitas culturas, os nazistas o rotacionaram e angularam, tornando-o um elemento central de seu emblema partidário. A transformação da swastika em um símbolo de ódio e opressão é um dos exemplos mais drásticos da manipulação de símbolos antigos pelo regime nazista. O interesse do regime nazista em runas estava entrelaçado com sua fascinação pelo ocultismo. Heinrich Himmler, um dos principais proponentes dessa ideologia, via as runas como uma ligação com o passado místico ariano. Ele liderou a criação da Anenerbe em 1935, uma organização encarregada de pesquisar a herança ancestral da raça ariana. Esta organização realizou diversas expedições, incluindo ao Tibete em 1938, buscando encontrar as origens da raça ariana. Organizações juvenis e cívicas sob o regime nazista também adotaram runas. A juventude hitlerista, por exemplo, usava a runa Tir, simbolizando o deus da guerra na mitologia nórdica, como parte de sua insígnia. Isso visava incutir valores de valor marcial e lealdade na juventude alemã. A runa Tir era uma visão comum em uniformes e materiais de propaganda voltados para a geração mais jovem. A Blutfanne, um símbolo do martírio e poder nazista. A Blutfanne, ou bandeira de sangue, é um símbolo imerso na tumultuada história do partido nazista, com suas origens enraizadas em um episódio crucial e violento. Em 9 de novembro de 1923, durante o putz da cervejaria em Munique, uma tentativa de golpe definidora liderada por Adolf Hitler, a Blutfanne ganhou seu status notório. Carregada por Heinrich Trambauer, a bandeira teria sido manchada com o sangue dos camaradas nazistas que caíram durante o confronto com a polícia. O fracasso desse golpe, que resultou na morte de 16 membros do partido, paradoxalmente, marcou um momento significativo para o movimento nazista, transformando a bandeira em uma relíquia reverenciada, simbolizando o martírio e o compromisso com a causa. Após o putz da cervejaria, a Blutfanne foi confiada a Jacob Grimminger, membro da SS, que se tornou seu portador oficial. A bandeira foi usada em inúmeras cerimônias nazistas, particularmente aquelas envolvendo a posse de novos membros e a consagração de novas bandeiras. Durante essas cerimônias, a Blutfanne era usada para tocar outras bandeiras, supostamente transferindo seu poder simbólico e o sangue dos mártires nazistas para elas. O uso da Blutfanne era meticulosamente coreografado e carregado de simbolismo. Era destaque principalmente nas reuniões anuais de Nuremberg, onde era desfilada com grande reverência. A visão da Blutfanne, carregada entre colunas de membros do partido nazista, era uma imagem poderosa, que foi projetada para evocar um sentimento de admiração, unidade e lealdade ao partido e sua causa. Além de sua presença física, a Blutfanne possuía um significado ideológico profundo dentro da mitologia nazista. Era mais do que uma lembrança daqueles que morreram no putz. Era um tótem sagrado, incorporando a narrativa do partido de sacrifício, luta e a suposta invencibilidade de sua causa. A presença da bandeira em cerimônias e comícios não era apenas para comemoração, mas como um símbolo palpável do espírito inquebrável do movimento nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, o destino da Blutfanne tornou-se um assunto de especulação e mistério. Sua última aparição pública registrada foi em 1944, e seu subsequente desaparecimento após a queda da Alemanha nazista alimentou várias teorias. Alguns especulam que ela foi destruída para evitar que se tornasse um símbolo de resistência para os simpatizantes nazistas remanescentes, enquanto outros acreditam que foi escondida, com sua localização sendo um segredo conhecido apenas por poucos. Emblemas de valor e ideologia Decodificando as Decorações Militares Nazistas As decorações e condecorações militares do regime nazista não eram meros elogios, eram símbolos poderosos, cuidadosamente elaborados para transmitir ideologia, valor e lealdade. Cada medalha, distintivo e insígnia carregava seu significado único, impregnado nos valores e na visão do regime. No coração das decorações militares nazistas estava a Cruz de Ferro, um emblema com profundas raízes históricas na Alemanha. Originalmente estabelecida pelo rei Friedrich Wilhelm III da Prússia em 1813, a Cruz de Ferro foi reconstituída por Adolf Hitler em 1939. Tornou-se um símbolo de bravura e era concedida a soldados por atos de heroísmo. Ao contrário de suas iterações anteriores, a versão nazista da Cruz de Ferro apresentava uma suástica em seu centro, incrustando a ideologia do partido nesta condecoração militar histórica. A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, introduzida em 1939, foi uma extensão desta decoração, concedida por bravura extraordinária, além do chamado do dever. Destinatários notáveis, como o piloto de caça Erich Hartmann, creditado com o maior número de vitórias aéreas na história, sublinhavam seu prestígio. Outra condecoração significativa era a Cruz Alemã, estabelecida em 1941. Era uma estrela octogonal, com uma suástica, cercada por uma coroa de louros, mesclando o valor militar simbolizado pela Cruz de Ferro com o emblema do partido nazista. Esta decoração foi criada para preencher a lacuna entre a Cruz de Ferro de primeira classe e a mais alta Cruz de Cavaleiro, destacando a ênfase do regime em uma hierarquia estruturada de honra. As SS, a força paramilitar de elite de Hitler, tinham suas decorações únicas, como o anel de honra das SES e a espada de honra das SS. O anel de honra das SS, ou anel Totenkopf, era decorado com símbolos nazistas, incluindo a caveira e ossos cruzados, Totenkopf, e os símbolos rúnicos das SS. Concedido por Heinrich Himmler, o anel não era apenas uma decoração, mas um símbolo de lealdade pessoal a Hitler e a ideologia das SS. A espada de honra, de forma semelhante, era uma arma cerimonial concedida a oficiais das SS, gravada com símbolos e lemas que incorporavam o papel das SS como vanguarda ideológica do regime nazista. Para a Luftwaffe, ou Força Aérea, existia uma variedade de condecorações distintas, como a insígnia de piloto da Luftwaffe e a insígnia combinada de piloto observador. Essas condecorações, apresentando águias e suásticas, eram usadas com orgulho por pilotos e tripulação, simbolizando sua habilidade e dedicação ao esforço de guerra aéreo. O regime nazista também instituiu prêmios por realizações não combatentes, refletindo seus ideais sociais mais amplos. A Cruz da Mãe, introduzida em 1938, era concedida em três classes, ouro, prata e bronze, para mulheres baseado no número de filhos que elas tinham. Esta decoração fazia parte do esforço do regime para incentivar mulheres racialmente puras, alemãs, a produzirem mais descendentes, refletindo a obsessão nazista com pureza racial e expansão demográfica. Após a Segunda Guerra Mundial, o uso e a exibição dessas condecorações tornaram-se questões controversas. Muitas condecorações foram proibidas na Alemanha pós-guerra, seus símbolos inestricavelmente ligados às atrocidades do regime nazista. Hoje, elas são vistas principalmente em museus e coleções particulares, onde servem como lembretes de um passado sombrio. Monumentos do Poder A linguagem arquitetônica da propaganda nazista A arquitetura da Alemanha nazista, sob a direção de Adolf Hitler e seu arquiteto-chefe, Albert Speer, foi um exercício deliberado em simbolismo e projeção de poder. A visão arquitetônica de Hitler foi uma faceta-chave de sua máquina de propaganda, utilizando grande escala e design clássico para transmitir a força e permanência do regime nazista. O background artístico de Adolf Hitler influenciou fortemente suas ambições arquitetônicas. Ao assumir o poder, em 1933, ele procurou transformar a paisagem arquitetônica da Alemanha para refletir a grandiosidade do Terceiro Reich. Albert Speer, nomeado em 1934, foi uma figura fundamental na concretização da visão de Hitler. Os designs de Speer eram fortemente influenciados pela arquitetura neoclássica, incorporando um senso de atemporalidade e poder. Este estilo arquitetônico pretendia transmitir a mensagem de um Reich forte e duradouro, inspirando-se no Império Romano, que Hitler admirava por sua escala e longevidade. O mais grandioso desses planos foi a transformação de Berlim em Germania. Este colossal projeto, idealizado antes do surto da Segunda Guerra Mundial, incluía planos para vastas avenidas e estruturas maciças, como a Grande Sala, ou Volkshalle, projetada para acomodar 180 mil pessoas. Embora a guerra tenha interrompido esses planos, a construção parcial das torres Flak, gigantescas torres de defesa aérea, que também funcionavam como abrigos antiaéreos, ilustrou a predileção do regime por estruturas colossais e intimidadoras. A arquitetura nazista estava repleta de motivos simbólicos, como suásticas, águias e runas da SS, que eram usados para perpetuar a ideologia nazista. Os campos de reunião de Nuremberg, local das reuniões anuais do partido, exemplificavam essa integração de simbolismo e arquitetura. O Campo Zeppelin, com sua vasta arquibancada e cenário adornado com suástica, foi uma ilustração marcante de como a arquitetura servia como cenário para as exibições teatrais do poder nazista. O foco do regime não se limitava a projetos monumentais, mas se estendia a edifícios com propósitos práticos, revestidos de simbolismo ideológico. O Resort Prora, na ilha de Hügen, parte do programa Força Através da Alegria, era um enorme resort de praia destinado aos trabalhadores alemães. Estendendo-se por quatro quilômetros e meio com um design austero e uniforme, representava os ideais nazistas de comunidade e uniformidade, ofuscando a individualidade. Instalações militares e educacionais também refletiam o etos arquitetônico nazista. O Ordensburg-Kruss em si, projetado como um campo de treinamento para oficiais nazistas, ecoava fortalezas germânicas medievais, simbolizando uma conexão com um passado marcial glorificado e incutindo um senso de orgulho racial e histórico em seus treinandos. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas dessas estruturas enfrentaram demolição ou reutilização em um esforço para apagar os legados físicos do regime nazista. No entanto, algumas, como o Estádio Olímpico de Berlim, ainda existem. Construído para as Olimpíadas de 1936, ele permanece um símbolo complexo da arquitetura nazista, mesclando grandeza histórica com conotações políticas sombrias. Sombras e Luz – A Dicotomia da Arte na Alemanha Nazista A arte na Alemanha nazista era um reino de contrastes acentuados, onde o poder da expressão visual era aproveitado para a propaganda e conformidade ideológica. Sob o regime de Adolf Hitler, a arte tornou-se um instrumento crucial para promover os ideais nazistas e suprimir vozes culturais dissidentes. Este período da história da arte é marcado por uma divisão nítida entre o que o regime considerava arte, aceitável e degenerada. Adolf Hitler, um artista mal-sucedido em sua juventude, tinha opiniões fortes sobre a arte que influenciaram significativamente as políticas nazistas. Ele via a arte como uma ferramenta para glorificar a raça ariana e promover os ideais do nacionalsocialismo. Em 1937, a Grande Exposição de Arte Alemã foi inaugurada, realizada na Casa da Arte Alemã, em Munique, exibindo obras aprovadas por Hitler, arte que celebrava a fisionomia ariana idealizada, valores germânicos tradicionais e a vida rural. Esta exposição foi realizada anualmente até 1944 e contou com artistas como Arno Brecher e Josef Thorac, cujas esculturas como Die Partei e Die Wehrmacht incorporavam o ideal nazista de beleza clássica e realismo heróico. Em contraste acentuado com a arte aceita, os nazistas lançaram uma campanha contra o que chamavam de Entartete Kunst, ou Arte Degenerada. Esta campanha visava movimentos modernistas como o expressionismo, dadaísmo e surrealismo, que os nazistas viam como um afronta aos seus ideais. Artistas como Mark Chagall, Wassily Kandinsky e Paul Klee foram denunciados, e suas obras foram removidas dos museus alemães. Em julho de 1937, a Exposição de Arte Degenerada foi realizada em Munique, exibindo mais de 650 obras de arte confiscadas de maneira caótica e depreciativa. Notavelmente, Composição X de Kandinsky e O Soldado Bebe de Chagall estavam entre as obras ridicularizadas, ilustrando o desprezo do regime pelas expressões modernistas. Esta exposição visava incitar a repulsa pública contra a arte moderna e atraiu mais de 2 milhões de visitantes em seus primeiros seis meses. A Reichskulturkammer, Câmara da Cultura do Reich, estabelecida em 1933 e liderada por Joseph Goebbels, era responsável por controlar todos os aspectos da vida cultural. Sob sua supervisão, artistas tinham que se registrar e demonstrar que seu trabalho estava alinhado com a ideologia nazista. Artistas não conformes enfrentavam severas repercussões, levando ao exílio de muitos, como Max Ernst e George Gross, ou à perseguição daqueles que permaneciam. A arte de propaganda nazista era outro aspecto crucial do uso da arte pelo regime. Artistas foram comissionados para produzir obras que celebravam Hitler e as conquistas do Terceiro Reich. Isso incluía pinturas grandiosas, esculturas e até arquitetura, todas projetadas para despertar admiração e admiração pelo Führer e seu partido. O uso da arte como propaganda estendia-se também ao cinema, com cineastas como Leni Riefenstahl produzindo obras como O Triunfo da Vontade, um poderoso e arrepiante retrato do Comício de Nuremberg de 1934. Apesar do ambiente opressor, alguns artistas resistiram através de seu trabalho, muitas vezes de forma velada. Estes artistas da resistência, como John Hartfield com suas fotomontagens antifascistas, arriscaram sua segurança para criar arte que criticasse e desafiasse a ideologia nazista. Suas obras, embora menos conhecidas durante o regime, foram reconhecidas após a Segunda Guerra Mundial por sua corajosa posição contra a tirania. O fim do regime nazista em 1945 marcou uma libertação para o mundo da arte. Muitas obras de arte degeneradas, confiscadas, foram recuperadas, como Rua Berlim, de Ernst Ludwig Kirchner, e artistas anteriormente banidos puderam agora se expressar livremente. Esta, era na história da arte, permanece como um lembrete pungente da capacidade duradoura da arte de refletir e desafiar o clima sociopolítico de sua época. Misticismo nas sombras revelando a influência oculta no regime nazista. O nexo entre o ocultismo e o regime nazista representa um aspecto da história sombreamente intrigante. Embora Adolf Hitler publicamente mantivesse uma postura de ceticismo em relação ao ocultismo, rotulando-o como absurdo em seus discursos, seu regime, particularmente certas figuras influentes, mostrou um profundo interesse em práticas e crenças esotéricas. Essa relação paradoxal com o mundo místico revela as correntes complexas da ideologia nazista. A ambivalência pessoal de Hitler em relação ao oculto não impediu outros autos oficiais nazistas de perseguirem seus interesses esotéricos. Notavelmente, Heinrich Himmler, o arquiteto da SS, era profundamente fascinado pelo misticismo. A obsessão de Himmler pelo oculto levou-o a romantizar os cavaleiros teutônicos e a imaginar a SS como uma reencarnação dessa ordem medieval. Ele transformou o castelo de Wurwelsburg em um santuário pseudo-religioso para a SS, onde rituais e sessões de educação ideológica eram conduzidos. A torre norte do castelo foi redesenhada para incluir uma sala circular com uma suástica no centro, destinada a ser um espaço sagrado para os líderes da SS. A Arne Nerbe, fundada por Himmler e Hermann Wirth em 1935, foi talvez a manifestação mais explícita do flerte do regime nazista com o oculto. Este instituto, dedicado a pesquisar a herança ancestral da raça germânica, organizou expedições para lugares como o Tibete, o Báltico e a Escandinávia em 1938. Essas missões, embora sob o pretexto de pesquisa científica, eram frequentemente movidas por agendas esotéricas, como a busca pela origem ariana mítica ou artefatos sobrenaturais. Símbolos ocultos foram integrados de forma proeminente na iconografia nazista. A suástica, um símbolo antigo usado em várias culturas, foi apropriada e transformada em um símbolo de identidade ariana. E orgulho nacionalista alemão. Da mesma forma, as runas da SS, incluindo a SIG RUNE, simbolizando Vitória, foram derivadas de runas germânicas antigas, reinterpretadas para se adequar à narrativa nazista. Esses símbolos, profundamente incorporados nos insígnias do regime, sublinhavam o verniz místico que os nazistas procuravam projetar. A astrologia e outras formas de ocultismo também encontraram seu caminho nas altas esferas da tomada de decisão nazista. Karl Ernst Kraft, um astrólogo suíço, tornou-se conhecido por suas previsões e foi alistado pelo regime para previsões astrológicas, que às vezes influenciavam decisões militares. No entanto, essa dependência da astrologia era uma espada de dois gumes, levando a decisões que careciam de fundamentação prática, especialmente evidente nas fases finais da guerra. A relação entre o regime nazista e o ocultismo foi marcada por contradição e variabilidade. Enquanto Himmler e outros líderes mergulhavam profundamente no misticismo, outros dentro do partido, como Rudolf Hess, eram mais céticos. Essa disparidade levou a um engajamento complexo e muitas vezes desarticulado com práticas e crenças ocultas, refletindo a dissonância ideológica dentro da hierarquia nazista. Pós-guerra, o fascínio com as conexões ocultas do regime nazista levou a uma infinidade de teorias especulativas e narrativas fictícias. Livros como O Despertar dos Mágicos, 1960, de Louis Pauvels e Jacques Bergier, popularizaram a noção de ocultismo nazista, misturando fatos históricos com ficção especulativa, consolidando ainda mais esse aspecto do nazismo na cultura popular. A arte da persuasão, dominando a propaganda no regime nazista. O uso da propaganda pelo regime nazista foi um componente crucial em sua ascensão ao poder e manutenção do controle. Orquestrada hábilmente por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, os nazistas empregaram uma variedade de técnicas para infundir sua ideologia no tecido da vida cotidiana. Esta campanha era multifacetada, utilizando símbolos, cartazes, filmes e outros meios de comunicação para criar uma influência pervasiva que era ao mesmo tempo sutil e avassaladora. Os cartazes eram uma pedra angular dos esforços de propaganda nazista, projetados para serem visualmente impactantes e emocionalmente evocativos. Eram usados para transmitir uma variedade de mensagens desde a glorificação de Hitler e do partido até a demonização de inimigos, incluindo judeus e comunistas. O cartaz 2.000 anos de cultura alemã contrastava uma robusta família ariana contra o pano de fundo do que os nazistas consideravam arte degenerada, reforçando os ideais culturais do regime. Outro exemplo infame foi o cartaz da exposição O Judeu Eterno, em 1937, que retratava judeus de maneira depreciativa para alimentar o sentimento antissemita. Estes cartazes eram estrategicamente colocados em áreas de grande circulação para garantir que alcançassem um amplo público. O filme foi talvez um dos meios mais potentes usados pelos nazistas para a propaganda. O regime reconheceu desde cedo o poder do cinema para alcançar um vasto público e moldar a percepção pública. Filmes como Triunfo da Vontade, 1935, de Leni Riefenstahl, um documentário do comício de Nuremberg, de 1934, e O Judeu Eterno, 1940, um filme abertamente antissemita, foram projetados para promover a ideologia nazista e suas políticas raciais. Triunfo da Vontade foi particularmente notável por sua inovadora cinematografia e uso de música, que glorificava Hitler e o partido nazista de uma maneira quase mítica. Os nazistas também usavam transmissões de rádio como meio de disseminar sua mensagem. Rádios baratos, conhecidos como Volksempfänger, ou receptor do povo, foram fabricados para garantir que as transmissões nazistas alcançassem o público mais amplo possível. Os discursos de Hitler eram transmitidos ao vivo e os programas eram cuidadosamente selecionados para promover os ideais e políticas nazistas. Em sua busca para controlar a expressão cultural, os nazistas recorreram a queimas públicas de livros, com a primeira e mais famosa ocorrendo em 10 de maio de 1933. Livros de autores como Bertolt Brecht e Thomas Mann foram queimados, simbolizando a rejeição do regime à dissidência intelectual. A educação também foi alvo, com currículos escolares e livros didáticos reformulados para se alinharem à ideologia nazista, moldando efetivamente as mentes dos jovens alemães. A propaganda do regime nazista foi implacável e pervasiva, penetrando em todos os aspectos da vida alemã. Foi um fator-chave para garantir e manter seu domínio sobre o poder, manipulando a opinião pública e marginalizando seus inimigos. A eficiência e a escala de sua máquina de propaganda foram sem precedentes, e seu impacto foi sentido não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo. Moeda e selos. Os meios sutis da ideologia nazista. A proficiência do regime nazista em propaganda estendeu-se aos essenciais do dia a dia da vida alemã, notavelmente a moeda e os selos postais, transformando-os em ferramentas para disseminar sua ideologia e símbolos. Sob a regra nazista, o Reichsmark, a moeda existente da República de Weimar, foi redesenhado para refletir a estética do novo regime. As cédulas, emitidas no início dos anos 1930, começaram a apresentar símbolos como a águia e a suástica, integrando sutilmente a insígnia do partido nazista na economia. As moedas cunhadas após 1933, como a amplamente circulada moeda de 5 Reichsmark, introduzida em 1934, exibiam a suástica e a igreja da guarnição de Potsdam, vinculando simbolicamente o regime nazista, a história e legitimidade alemãs. O reino dos selos postais também se tornou um canvas para a propaganda nazista. A série de selos, de 1934, apresentava o retrato de Adolf Hitler, significando sua onipresença na vida da nação. Outra série significativa foi os selos de 1936, comemorando as Olimpíadas de Verão de Berlim, retratando o renascimento da Alemanha sob o domínio nazista. Esses selos não eram usados apenas domesticamente, mas também serviam como uma ferramenta para a propaganda internacional, mostrando as conquistas do regime ao mundo. Selos e moedas comemorativas também foram usados para celebrar marcos significativos nazistas. Selos, emitidos em 1938, glorificaram o Anschluss, a anexação da Áustria, simbolizando a unificação dos povos de língua alemã sob o regime nazista. Moedas comemorativas celebraram várias conquistas do regime, tecendo a narrativa dos triunfos nazistas no tecido da moeda alemã. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências aliadas iniciaram uma rápida reforma monetária. O Reichsmark foi substituído por novas moedas como o Deutsche Mark na Alemanha Ocidental e o Mark da Alemanha Oriental na Zona Soviética. Essa mudança fazia parte do esforço mais amplo de desnazificação, visando erradicar símbolos e lembretes do regime nazista da vida pública. Apagando o ódio, navegando o legado dos símbolos nazistas no mundo pós-guerra. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, a comunidade global embarcou em uma cruzada legal e moral contra os símbolos nazistas, uma campanha marcada por graus variados de severidade e metodologia entre as nações, refletindo uma resolução compartilhada para confrontar um passado sombrio. Na Alemanha, o quadro legal contra símbolos nazistas foi estabelecido com rigor e urgência. A diretiva número 30 do Conselho de Controle, aliado em 1946, foi um passo fundamental neste processo, levando a incorporação dessas proibições no Código Penal Alemão, especificamente sob a seção 86 a do Strafgesetzbuch. Esta lei tornou ilegal a exibição, distribuição ou produção pública de símbolos nazistas sujeita a multas e prisão. A partir de 2021, ações legais sob este código permanecem frequentes, sublinhando o compromisso contínuo da Alemanha em erradicar os símbolos de seu passado sombrio. A abordagem da Áustria espelhou a da Alemanha em sua rigorosidade. A Verbots-Gesetz 1947 não apenas proibiu o partido nazista, mas também criminalizou esforços para reviver ou continuar sua ideologia. A exibição de símbolos nazistas na Áustria é uma ofensa criminal, uma postura que reflete a jornada introspectiva do país em relação à sua própria cumplicidade durante a era nazista. Em outras partes da Europa, a paisagem legal variou. As leis da França contra o discurso de ódio, abrangendo memorabilia de guerra, indiretamente abordam o simbolismo nazista. O Reino Unido não possui leis explícitas proibindo esses símbolos, mas seu uso pode se enquadrar em leis contra a incitação ao ódio racial, como visto em vários casos legais onde indivíduos exibindo esses símbolos foram processados. A Polônia, profundamente marcada pela ocupação nazista, tem leis rigorosas contra símbolos nazistas, com exceções para fins educacionais ou artísticos, como evidente na abordagem vigilante do país para a educação sobre o Holocausto. Os Estados Unidos apresentam um cenário contrastante devido às suas robustas proteções à liberdade de expressão sob a primeira emenda. Embora a exibição de símbolos nazistas seja legalmente permitida, ela frequentemente desencadeia uma reação social significativa, como visto em inúmeros protestos contra grupos neonazistas. Por outro lado, em Israel, onde o legado do Holocausto está profundamente enraizado na psique nacional, as leis proíbem rigorosamente os símbolos nazistas. A Lei de Proibição de Organizações Nazistas e Colaboracionistas Nazistas de 1950 exemplifica a política de tolerância zero de Israel em relação a esses emblemas. O advento da era digital complicou a regulamentação de símbolos nazistas. Plataformas de mídia social e fóruns na internet frequentemente lidam com o desafio de moderar conteúdo que inclui esses símbolos, equilibrando entre a liberdade de expressão e a prevenção do discurso de ódio. Isso levou a um debate contínuo e políticas variadas entre empresas de tecnologia em relação à moderação de conteúdo. Discussões sobre a proibição de símbolos nazistas muitas vezes mergulham na dicotomia entre erradicar o ódio e preservar a memória histórica. Críticos dessas leis argumentam que elas podem inadvertidamente branquear a história, enquanto os defensores afirmam que tais medidas são vitais para combater o ressurgimento de ideologias fascistas e homenagear os milhões de vítimas do Holocausto. Ecos do passado A paisagem contemporânea do simbolismo nazista Nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, os símbolos da Alemanha nazista continuaram a ressoar, embora em contextos muito distantes de seu uso original. Hoje, esses símbolos estão emaranhados em uma complexa teia de ideologia neo-nazista, referências da cultura pop e controvérsias acaloradas, refletindo a sombra duradoura do legado nazista. O uso mais flagrante e perturbador dos símbolos nazistas nos tempos modernos é por grupos neo-nazistas e supremacistas brancos. Essas facções, espalhadas por vários países, adotam suásticas, raios SS e outros emblemas nazistas para promover ideologias de ódio e supremacia racial. Por exemplo, nos Estados Unidos, grupos como o Movimento Socialista Nacional continuam a usar a suástica como um símbolo de sua crença na superioridade racial branca. Na Europa, apesar de leis rigorosas contra símbolos nazistas, grupos neo-nazistas clandestinos usam esses emblemas como uma ferramenta de desafio e identidade. A suástica e outros símbolos são frequentemente alterados sutilmente para contornar restrições legais, enquanto ainda transmitem sua mensagem de ódio. No âmbito da cultura popular, a representação de símbolos nazistas geralmente visa simbolizar o mal ou a precisão histórica. Filmes como Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, 1981 e jogos de vídeo como Wolfenstein, The New Order, 2014, usam esses símbolos para retratar os nazistas como vilões quintessenciais. Embora essas representações geralmente sejam aceitas como parte da narrativa, às vezes incitam debates sobre a potencial banalização das atrocidades reais dos nazistas. A controvérsia de 2017 sobre o uso de imagens nazistas no marketing do jogo de vídeo Call of Duty World War II é um exemplo recente de como até a precisão histórica pretendida pode despertar sensibilidades. O uso de símbolos nazistas em contextos educacionais e históricos caminha numa linha tênue entre instrução e glorificação inadvertida. reconstituições de batalhas da Segunda Guerra Mundial ou exposições de museus que apresentam esses símbolos embora educativos às vezes podem ser percebidos como insensíveis ou sensacionalistas. O debate sobre uma exposição do Holocausto de 2019 na Ucrânia que apresentava manequins em uniformes nazistas exemplifica as complexidades envolvidas na representação deste sombrio capítulo da história. Legalmente, o tratamento de símbolos nazistas varia significativamente entre países. Na Alemanha, exibir símbolos nazistas pode resultar em multas ou prisão, uma política enraizada nos esforços de desnazificação do país pós-1945. Em contraste, a proteção da liberdade de expressão nos Estados Unidos sob a primeira emenda permite a exibição legal desses símbolos, levando a debates contínuos sobre discurso de ódio versus liberdade de expressão. A manifestação Unite the Right de 2017 em Charlottesville, Virgínia, onde neonazistas exibiram suásticas, reacendeu discussões sobre este tema nos EUA. O advento da internet e das redes sociais complicou ainda mais a questão. Plataformas online frequentemente servem como câmaras de eco para ideologias extremistas, com grupos neonazistas usando-as para espalhar propaganda. As políticas de moderação de empresas como Facebook e Twitter em relação a símbolos nazistas estão em constante evolução, tentando equilibrar a linha tênue entre liberdade de expressão e a promoção de discurso de ódio. Ao encerrarmos esta exploração sobre a história e a ressonância moderna dos símbolos nazistas, é crucial lembrar as origens desses ícones que um dia simbolizaram os capítulos mais sombrios da história humana. Esses símbolos, outrora uma realidade aterradora, agora servem como um lembrete marcante do passado. Como disse Edmund Burke, a única coisa necessária para o triunfo do mal é que homens bons não façam nada. Este lembrete comovente serve como um chamado à ação, enfatizando a importância da vigilância e responsabilidade diante de ideologias que uma vez ameaçaram engolfar o mundo em escuridão. Ao compreender suas origens, evolução e os horrores que vieram a representar, garantimos que as lições da história permaneçam vivas, guiando-nos em direção a um futuro de tolerância, compreensão e paz.